Eu não morri, eu ca... Eita, nasceu já um zumbi aqui, um guardião, deixa eu matar ele... Morre, guardião! Safado! Safado! Fala aí, pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera, a gente tá começando aqui mais um episódio da nossa série Sozinho no Gelo E galera, eu acho que é o final da série, como vocês estão vendo aí no título Porque os últimos episódios não estavam indo muito bem e também eu tava meio que sem ideia e não tava muito afim de gravar essa série Eu não sei o que aconteceu, sei lá, eu comecei a não gostar mais do mapa, tá ligado? Tava meio chato já e eu fiquei sem ideia do que fazer, tá ligado? Então, eu não sei se vocês gostam dessa série, pelo jeito vocês também não curtiram muito Porque o feedback tava bem baixo também Mas se vocês quiserem que eu continue essa série, digam aí nos comentários E me deixem ideias, por favor, pra mim estar fazendo aqui nessa série Porque eu acho que eu vou acabar ela, galera, eu acho que vai acabar Mas se vocês derem ideias aí do que fazer e tals, me ajuda bastante E tem umas missões também muito loucas aqui, que é encontrar não sei o que, encontrar um monte de coisa Então a gente tem que... é mais exploração esse mapa Então a gente vai ter que ficar, tipo, andando bastante E tentando sobreviver e é bem difícil, galera A gente vai morrer muitas vezes porque é complicado esse mapa aqui E eu não sei se vocês vão estar gostando dessa série Então é isso, galera, esse vídeo, tipo, é um aviso bem rápido Só pra falar pra vocês se eu continuar essa série ou não Galera, eu vou começar séries novas aqui no canal Eu vou procurar mapas novos Então eu conto com o apoio de vocês aí Eu espero que vocês estão gostando aí dos minigames Que tá bem fera Ontem saiu um vídeo aí de terror à noite, velho Se você não viu, dá uma olhada aí, velho Assista porque foi bem engraçado Eu tomei bastante susto com o mapa lá Foi muito louco Mano, o mapa é complicado Não sei se vocês viram a parte 1 Se vocês não viram também, assistam a parte 1 Que foi bem legal Eu tomei susto pra caramba nessa parte 2, velho Foi complicado Tomei muito susto, velho Foi engraçado Então assistam aí o vídeo que eu postei ontem E assistam os outros vídeos também Que é sempre bom, né E foi engraçado, galera Foi engraçado que eu tomei susto pra caraca E, velho, tem um creeper aqui Eu vou matar você, mano Ele vai explodir Droga Ele se matou, tadinho do creeper Nossa, eu tô sem comida aqui Eu tô uma beleza nesse negócio Meu Deus do céu Caraca A gente tem que fazer muita coisa aqui Mas, galera, então Eu não sei se eu continuo esta série Vai depender de vocês aí, beleza? Então Comentem aí se eu continuo ou não Eu vou criar séries novas Porque tá faltando série no canal A gente tá tendo bastante minigames Porque eu me divirto gravando minigames Eu acho que vocês também divirtam Dá um risado Eu não sei Não tenho certeza Mas eu acho que sim Porque é bem legal o minigame, né Nossa, eu caí no matei aqui O cara O cara é o mito, né, velho? Olha, eu não morri Eu não morri Eita, nasceu já um zumbi aqui Um guardião Deixa eu matar ele Morre, guardião Safado Safado Matei Boa Matei o guardião safado Vamos ver o que tem aqui dentro, galera Que agora eu tô curioso Ah, tem abóbora e flint Oh, que legal Então, galera Esse vídeo é bem curto mesmo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like aí pra ajudar na divulgação Compartilha o canal com os amigos E se inscreva no canal Se você não for inscrito Caraca, tem um buracão aqui Ah, tá Leva ali no barco Mas então é isso, galera Se vocês querem que a série continua Não esqueçam de comentar Por favor, beleza? Então é isso aí O vídeo tá bem curtinho mesmo Agora cedo pra vocês Hoje à noite vamos ter mais um vídeo aí Provavelmente vai ser um Versus youtuber Não tenho certeza Então fiquem ligados aí no canal Que hoje à noite tem mais um vídeo aí pra vocês Então é isso Se inscreva no canal se não for inscrito Até mais Valeu Falou E Fui Pá, pá, pá Tchau Obrigado.